Fala, Nação Esp! E aí, Nação, tudo bem com vocês? Viemos aqui falar para vocês sobre o pronunciamento do jogo referente ao Avental Dourado. A gente vai tentar não se prolongar muito, né? Mas vai tentar dar aqui a nossa opinião sobre o pronunciamento deles. E durante esse pronunciamento a gente vai falar sobre as mudanças que ocorreram para vocês entenderem direitinho. Esse pronunciamento foi postado no Reddit, que é uma comunidade muito extensa, já existia para diversos jogos e eles não publicaram nenhuma informação dentro do jogo. Foi apenas aqui no Reddit. A gente vai ler para vocês. E a gente vai pontuar cada detalhe aqui. A gente vai ler e vai pontuar. Olá, Vaquins! Vimos seus comentários recentes e queremos conversar com vocês sobre os acontecimentos. No último mês, mais ou menos, fizemos alterações no Avental Dourado, mas também relacionados a coisas como converter a Vabux e gerar Xperia a partir dessas cenas de trabalho. Queremos explicar o raciocínio por trás dessas mudanças e responder aos seus comentários. Beleza, vamos entender. Usar AvaBux mais rápido para todos. O Avental Dourado foi inicialmente introduzido para o número limitado de cenas, que era o 23rd Street, para ajudar a acelerar o tempo que leva para o jogador ganhar AvaBux enquanto trabalha em uma cena de trabalho. Então só tinha em um café esse Avental Dourado, que era o 23rd Street, quando começou. Então, cerca de um mês depois, aumentamos o número de cenas que você poderia usá-lo. Parece ótimo, certo? Porém, o que poderia dar errado? Então, um mês depois, mais ou menos, o que aconteceu? Ao invés de funcionar uma Avental somente no 23rd Street, que é um café do jogo, passou a funcionar em todos os cafés do jogo. Teve mais alguma alteração com isso aí? Teve. Eles falam que ainda a gente vai chegar nelas. Vamos chegar lá. Então vai. O que poderia dar errado, certo? E são seis cafés no jogo atualmente, tá gente? O que deu errado foi que acabamos em uma situação em que várias coisas preocupantes aconteceram. Em um exemplo, as mudanças significaram que nós desatentamente promovemos um comportamento muito extremo e antissocial. Entendi muito não, enfim. Totalmente em desacordo com a ideia do Avakin Life como um aplicativo social. Pera aí, só vou pontuar uma coisa aqui rapidão, vou tentar ser bem preciso. Eles estão preocupados com o comportamento social dentro do jogo? Pera aí. Se a pessoa tá trabalhando, eles consideram isso um comportamento antissocial? Não tem muita coerência, não. Não tem nada de coerência. Quer falar uma coisa? Não tem coerência. As pessoas não estão antissociais por causa de um café. Não existe isso. Alguns jogadores entraram numa espécie de rotina sobrecarregada, interagindo com nada além de cenas de trabalho para maximizar a produção dos avacões. Ou seja, a pessoa ficava o dia inteiro trabalhando e juntando avacões. Ou seja, ela tava ficando com muito dinheiro no jogo, que é a moeda do jogo, e pra eles não tava sendo bom essa sobrecarga aí, vamos entender. E houve casos ainda mais extremos do que isso, envolvendo a criação de várias contas que coordenavam excessivamente a geração de avabugs. Tá, beleza. O que não é proibido. As pessoas já... O que não é proibido. Já trabalhavam no café, já... Normalmente. As pessoas já tinham contas fakes com... Ainda não tá justificado isso aí, não. Vamos tentar entender. Chega um momento em que o uso extremo de um sistema acaba sendo uma forma de abuso desse sistema. A gente usou extremo não, gente. A gente usou o que o jogo proporcionava. Entendeu? A única coisa que a gente fazia era aproveitar bastante o benefício do avental, que é pago, não é de graça. A gente não tá dando nada não. 99 centavos. Você paga. Então, peraí. Eu compro um carro, não posso andar o carro dia e noite porque eu tô abusando extremamente do carro? 99 centavos de 24 horas. Gente, mas se eu pago uma coisa, o uso que ainda vai definir se é extremo ou não sou eu. Eu compro um computador. Se eu quiser usar ele 24 horas, eu vou usar. Seria um abuso se a gente estivesse fazendo alguma coisa contra o sistema normal. Mas a gente tava apenas jogando o que dava pra fazer. Enfim, não tem coerência não. Vamos chegar lá ainda. Né? Em alguns casos, muito mais avacões foram gerados do que havíamos pretendido vir desse processo. O que significava que o avacões, como moeda, corria um grande risco de inflação. Vou botar aqui até em negrito. No mundo real, isso significa que item simples, como um pão, poderia custar 10 reais. Nesse exemplo, havia tanta moeda em circulação que o valor real da moeda diminuiu para um valor extremo, tal como aconteceu com aquele pão. Então, a inflação do avacões não teria... Perdão. A inflação do avacões nos teria levado a ter um aumento dos preços dos itens no jogo. Mas calma aí. Vamos lá, gente. Eles falaram o seguinte. Eles compararam com o mundo real. Então, a gente vai ter que conversar sobre isso aqui. O mundo real, se um salário mínimo é mil reais... Por exemplo, eu ganhei mil reais no dia do meu pagamento, salário mínimo. Mil reais eu tenho aqui na minha mão. Eu vou ali e compro um pão por 10 reais. Beleza. Se amanhã o salário mínimo aumentar para 2 mil reais... O pão vai aumentar também. Eu vou ter 2 mil reais na minha mão e eu vou pagar 20 reais no pão. O pão vai aumentar. É a mesma coisa, porque ao mesmo tempo que aumentou... O salário aumenta tudo. Que aumentou... Peraí. Ao mesmo tempo que aumentou o valor do pão... Aumenta o salário. Também aumentou o que eu ganhei. Então, é isso que estava acontecendo no jogo. Da mesma forma que o valor do avacões poderia chegar a diminuir e os itens ficarem mais caros, as pessoas também estavam com mais avacões no jogo. Então, o que que ia mudar essa inflação? Não ia haver inflação. A preocupação não é essa ainda. A inflação... É, enfim. A preocupação não é essa ainda. Vamos chegar lá. Porém... A inflação para eles, né? Para a gente, não. Porque a gente ia estar com mais avacões. Consequentemente, a gente ia ter mais itens. É, porém... Mesmo sendo mais caros. Porém... Mais do que isso. Reduziu o valor dos avacões que as pessoas compraram diretamente em pacotes de moedas. Tcharam! Aí chegou o ponto. Agora a gente entendeu. Eles tiveram menos vendas das ofertas. Ou seja, menos pessoas estavam comprando nossos pacotes. Talvez. Então eles não estão preocupados com inflação. Não estão preocupados com um comportamento social. Ou com um comportamento extremo. Nada disso. Não estão preocupados com vocês, tá gente? Ou seja, menos pessoas estavam comprando nossos pacotes. Se tivesse preocupado com vocês, estariam pensando em várias coisas aí que acontecem no jogo. Para melhorar. Mas enfim. Gerar... Gerar aqui, tá? Gerar essencialmente uma grande quantidade de avacões a partir de uma cena de trabalho com a ajuda do Avental Dourado, como alguns fizeram, estava colocando em risco o valor de investimento real de alguém. Alguém está perdendo. Será que é o Avaquim? O dinheiro real ganha com muito esforço. Ou seja, as pessoas que estão ali jogando, que não gastam dinheiro com dinheiro real... Elas estavam prejudicando quem gasta com dinheiro. Não se esforçam no jogo? É isso que eles estão falando? Ele vai jogar ainda. Porque ele falou ali, ó. O dinheiro real ganha com muito esforço. Peraí, vamos lá. Deixa eu tentar... Eu vou ter que pontuar isso aqui. A gente vai tentar nosso lugar. E o Avental é pago. 99 centavos por dia. Eu era 30 reais e ele 30. Então já era 60 reais aqui para nós dois. No mês. No mês. Porque é 99 centavos por dia. Agora eles botaram 15 reais por dia. Quem vai pagar 450 reais em um jogo? Porque 15 reais por dia... Uma mensalidade e dar o valor de um aluno. Aí não dá, né? Aí eu tenho que escolher se eu vou morar dentro de uma casa ou se eu vou ali na rua jogar o celular e pagar o Avental. Vamos lá. Como é que eles calculam que você que pagava, né? 99 centavos no Avental, o seu dinheiro era menos esforçado do que quem faz uma recarga através da oferta? É dinheiro também. É dinheiro. É isso que eu não entendi. O Avental é pago. Eles estão falando que... Estava colocando em risco o valor de investimento real de algum dinheiro. Mas o Avental é pago. O Avental é pago. Mas o Avental é pago também. Você ganhou com esforços de um real ou dez reais ou mil reais. Todos são dinheiro. Tudo é dinheiro literal. E se eles pensassem em ganhar em quantidade, muitas pessoas estavam gastando dinheiro no jogo. A gente estava gastando o que a gente não gastava. A gente estava gastando. A gente gastou poucas vezes. A gente já gastou, mas poucas vezes. E quanto tempo a gente estava gastando todo dia. Todo dia a gente estava gastando. Todo dia a gente estava gastando. A partir do momento que foi para o 99, que aumentou, a gente também continuou gastando, mas foi para 14,99. Aí não dá. A gente esquece. 1,99 por dia já dava o quê? 60 para mim e 60 para ele. Já estava 120 no mês, que é caríssimo. E agora 15 reais no dia. O que é isso, gente? Não dá. Ninguém vai comprar isso. Já para avisar. Isso é inaceitável para os nossos jogadores mais dedicados. E tivemos que nos mover para evitar essa situação e proteger seus avacões e o valor que eles possuem. Gente, como é que eles falam? Eu tenho vergonha de falar isso aqui. Isso é inaceitável para os nossos jogadores mais dedicados. Então eles estão falando que mais dedicado é quem faz as recargas, quem compra as ofertas e quem está lá no café trabalhando lá. A gente não tem nada quem coloca ofertas, gente. Não, não tem nada. Mas é o que ele está falando. Mas por que eles são mais dedicados? Eu acho que não existe essa comparação. Acho que todo mundo é dedicado. Todo mundo é dedicado. Cada um da sua forma. Cada um da sua forma. Quem compra a oferta é dedicado. Quem trabalha no café é dedicado. Cada um que está fazendo. Mas para eles quem é dedicado é quem gasta dinheiro. A visão do Havaquinha é dedicado quem... Gente, olha, eu vou te falar para vocês. Eu nunca vi uma coisa dessa aqui em um jogo. A gente já jogou muito jogo. Isso aqui é difícil de ler, mas enfim. Mas finalizando ali o que eles falaram que está ali engrifado, eu queria entender por que eles valorizam tanto as pessoas que gastam em dinheiro real, que eles falaram que são mais dedicados. Se eles mesmo falam que o jogo é voltado para a questão social, que é um jogo social, e sem as pessoas que são a maioria que jogam gratuitamente o jogo, que é um jogo gratuito. E que se esforçam para fazer esses evacuantes dentro do jogo. É. Então, eu queria entender onde que eles estão preocupados com a vida social no jogo, com a socialização, sendo que nós somos a maioria. Nós que não gastamos com oferta. Se a gente não jogasse o jogo, o jogo ia ter 10% do que tem de pessoas, e a socialização ia ser bem menor. Então, tem que haver essa valorização. De todos. De todos. De todos. Tem que ser por igual. Mesmo que assim, gaste dinheiro, a pessoa está tendo benefício ali quando ela gasta o dinheiro. Entendeu? Ela está tendo os avacões, ou se ela comprar uma oferta com um item, ela está recebendo um item, então ela já está sendo beneficiada. Vocês não precisam beneficiar mais do que isso. Entendeu? E apenas dar valor a elas. Porque elas já estão recebendo ali o benefício. Vamos lá. Nossos esforços para resolver esse problema. Estão muito determinados e focados para resolver esse problema, que envolve dinheiro. Até rimou, hein? Falamos juntos, hein? Então, acabamos tendo que fazer uma série de alterações depois do lançamento do avental dourado e nos sistemas relacionados para limitar o efeito desse comportamento no valor dos avacões. No início de agosto, cortamos o limite de retirada dos avacões pela metade. Claro, quando você ia trocar os avabucks por avacões, antes era 4 mil avabucks por 2 mil avacões. Então, no dia, era 24k de avabucks. Se você juntava, você conseguia 12k de avacões. E o que que ficou? Eles já podaram. Já podaram pela metade. Aí, a gente foi ficando insatisfeita aos poucos, né? É. Aí, eles fizeram o quê? 12k de avabucks, era para trocar só 6k de avacões por dia. Juntando todos os cafés. Então, o pessoal já começou a ficar bolado. Mas... Mas... Aceitamos. Mas... 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 Isso não era suficiente. Isso não era suficiente. E tivemos que... Isso não foi suficiente, gente. Não. Era pouco. Ainda era pouco. É. E tivemos que continuar a aumentar o número de avabucks necessários para gerar avacões. De 2 por 1 para 3 por 1. Então, eles aumentaram a taxa que você converte os avacões. Os avabucks. Se você, antes, usava 2k de avabucks para pegar 1k de avacões... Que já tinha diminuído ali. Eles diminuíram mais ainda. Eles aumentaram para 3 mil avabucks para pegar 1k de avacões. Então, você tinha que fazer o quê? Muito mais. Trabalhar... Ao invés de você trabalhar 2k de avabucks para conseguir 1k de avacões em cada café, você tinha que fazer 3k de avabucks... Não, mas... Por 1k de avacões em cada café. Então, ficou mais caro os avacões. Quem tinha juntado avabucks... Não, mas peraí. Eles não estavam preocupados com o comportamento extremo de fazer as pessoas ficarem mais, fazendo as mesmas coisas? Isso eles vão fazer as pessoas trabalharem mais. Porque as pessoas agora precisam de mais avabucks. Ah, boa! Vocês estão preocupados com o nosso sistema de ficar o dia inteiro jogando lá para conseguir avabucks? Então, por que vocês estão aumentando o preço do avabucks? Mas é porque as pessoas fiquem mais e mais. As pessoas vão ficar mais tempo ainda agora trabalhando para conseguir trocar. Enfim, não tem lógica nenhuma. Não, ó. Essa daí foi muito boa, Xandia. Você passou muito. Gostei, gostei. Aqui agora. Nossos esforços para resolver... Já está aí, já está lá. Ah, tá. Eu perdi daqui, querendo ler de novo. Ah, não. Tem ali, ó. Embora ainda não tão alto quanto 4 barra 10 no início do ano. Ou seja, no reclamo nosso não pode piorar, hein? É, eles podem... Porque eles falaram ali... Pode aumentar a taxa. Que era... Que não está tão alto ainda quanto já foi. Gente, a gente... 4 barra 10. A gente pegou essa época. A gente vivenciou essa época também. Ano passado eu juntei... Demorei seis meses para juntar vacões. E não é só porque antes era ruim que eu tenho que aceitar o ruim e ficar calado. Até porque, gente, a economia do jogo está sempre mudando. A gente não pode comparar o agora com o janeiro. Não, esquece, tá? Tá? Porque os pacões de vacões já aumentaram do ano passado para cá. O level do jogo aumentou. O level máximo. Tudo está melhorando. Então, tudo está mudando. Tudo tem que aumentar. A gente não tem como comparar a situação de hoje, do jogo. Não tem como manter lá no tempo das cavernas não, tá? É, com janeiro. Então, antes ali... Vamos só recapitular. 4 para 10 era o quê? Com 1k de avabux. Isso em janeiro. Com 1k de avabux, você fazia só 250 avacões em cada café. É, entendeu? Que dava para trocar. Então, assim, eles falaram ali... Embora não tão alto quanto 4 barra 10 no início, não. Então, eles quiseram dizer que eles ainda estão fazendo um favor para a gente deixar 3 barra 10. Né? Vai. Vai. Queremos fazer melhor no futuro. A gente ia querer melhor para vocês, né? Lamentamos ter que fazer essas alterações após o lançamento do Avental Dourado. Mas a natureza dos serviços em tempo real, como a Vaquim Life, é complexa e, às vezes, é difícil de prever como um sistema como o Avental Dourado poderia ser usado. Então, eles quiseram dizer ali que... Não tiveram nenhum projeto, um cronograma, nada. Que eles lançaram lá o negócio, né? Vamos ver se dá certo aí. Vamos fazer o teste aí com os cobaias. E se tá errado, a gente tira. Tipo assim, é igual dar um doce para a criança depois tirar. Mas beleza, né? E a gente não vai ficar insatisfeito. Claro que vai. Porque se a gente não... Depois que deu o doce para tirar, é difícil. Mas o pessoal já estava insatisfeito antes, gente. Porque senão, eles não estão reclamando. É. Por isso que a gente ficou satisfeito. Poxa, até que enfim, né? A gente vai ser beneficiado, mas aí ele não retira. A insatisfação já existia antes, tá? A alegria de pobre dura pouco. O ditado é mais que certo. Enfim. Fizemos essas alterações porque acreditamos que é melhor proteger o valor do Avacon e o investimento feito por aqueles nossos jogadores que optam por comprar pacotes de moedas. Resumindo. Gente, eu teria... Me desculpa, cara. Olha isso aqui. Não, gente. Olha isso. Não, isso aqui. Investimento feito por aqueles... Não, não, não. Não dá, não. Não dá, não. Eu nunca vi um jogo fazer isso, gente. Me desculpa. Deixa escaralhado, não. Assim, eles... Eu acho que eles fazem meio que... Deschavado. Mas eles aqui estão... Descaradamente falando que tipo assim... Vocês não importam, né? É. Mas enfim. Idealmente, no futuro, não desejamos fazer mudanças como essas que fizemos no Avental Dourado. Antes de lançar itens para todo mundo... Itens é com N, tá? N de navio. É. Antes de lançar itens... Antes de E, ser sempre N. Não é M, não. Antes de lançar itens para todo mundo de uma vez. Como fizemos com o Avental Dourado. Pretendemos, no futuro, testar novos recursos com mais perfeição. Não existe tipo uma manutenção programada. Todos os outros jogos... Uma testagem. Eles têm um serve beta teste. Isso. E aí eles testam lá esses lançamentos. O PUBG, por exemplo. Foi um jogo que eles jogam. Foi lançar um mapa novo. O jogo que eles fizeram... Eles lançam um teste serve. Teste serve. Não sai botando assim. Porque aí a gente vai reclamar, gente. A gente não tá fora da razão. E deixa eu te falar. Nós somos consumidores, mesmo que... Por um real. Quem nos gasta um real, tá? 30 reais no mês, mais 30. Isso não me torna menos consumidor do que quem gastou mil reais, tá? Eu não sou... Menos importante do que a pessoa que gasta 10 mil reais só porque eu gastei um real, tá? É por isso que o Brasil tá assim. Por isso que o Brasil tá essa maravilha. Mas olha só. Vamos recapitular aqui, Xande. O Avental entrou em um café, que foi o 23RD Street, tá? Só funcionava lá. O Avental Dourado. No início. E era 99 centavos. Depois eles colocaram para todos os cafés. Então, todos os cafés estavam com o Avental Dourado. Qual era a proposta? Três vezes AvaBucks para quem estava utilizando a Avental e trabalhando, né? Isso. E duas vezes XP para quem estava fazendo os pedidos. E aí mudou para 1,99 depois, né? Por dia. Esse valor é diário, tá gente? 1,99 por dia. E agora mudou para 14,99. No Android, 27 e fração no iOS. Sem contar as mudanças que a gente já falou aqui que foram para pior. Que eles fizeram o quê? Mudaram a conversão de AvaBucks. O AvaBucks ficou mais caro para você converter. Está muito mais difícil de você fazer. É... O Avental aumentou. Absurdamente. Está 14,99 no Android. E 27 reais e pouco no iOS, se eu não me engano. É. Por dia. Então assim... Inacessível. Ou eu pago o meu aluguel. Porque no mês vai dar 400 e poucos reais. Ou eu compro Avental no AvaKing. Entendeu? Porque não dá. Esperamos que essa explicação ajude a compreender o porquê tivemos que fazer as alterações. E agradecemos a sua paciência e compreensão durante os primeiros meses do lançamento do Avental Dourado. Não temos paciência nem compreensão e a gente não vai compreender o porquê. Então... Não. Compreender a gente entende... Não entendo não. Não. A gente entende o que ele está falando. Não. Eu entendo o que ele está falando. Não. Isso não tem coerência. É. Porque é uma questão... Mas ele está querendo dizer compreender. Não. A gente não tem como compreender. Sinceramente a pessoa diz ali explicitamente que está preocupado com os jogadores. Compartilhe com a gente seus comentários. É muito importante ouvir os jogadores. Não é. Porque eles sabem muito bem da insatisfação. Todo mundo foi nas redes sociais indignado para reclamar. E mesmo assim eles deram esse pronunciamento aqui. Tipo... Olha só. Compreender isso que é feito para os jogadores que optam por comprar pacote de moeda que eles se importam com isso não tem como compreender. Eles talvez compreendam. Mas acho que até eles estão insatisfeitos. Para ser sincero. Todo mundo satisfeito com vocês. Preço de lançamento do Avental Dourado terminou ontem. Ontem o preço de lançamento do Avental Dourado foi alterado. Embora algumas semanas atrás tenhamos ajustado os preços em alguns países. Geralmente em todo o mundo o preço do Avental Dourado foi um preço especialmente baixo. Como parte de seu lançamento. Mas agora que este período de lançamento acabou. Estamos definindo o preço mundial mais alto. Que reflete melhor a sua utilidade e valor. Como sempre agradecemos os seus comentários aqui. Estranhos atentos a sua resposta. Resumindo gente. Vocês não estão dando valor ao Avental. Vocês estão tirando o valor dele que ninguém mais vai comprar. Estou achando que é isso que vocês querem. Não é possível. E assim. Eles falaram a lista de volta ali. Que é período de lançamento. Não foi período de lançamento. É o que a gente acha. Porque assim que o Avental foi lançado eles não avisaram nada que era valor de teste. Eles já falaram. Valor de teste. Eles falaram que eles não estavam. Eles mesmo falaram. Que não sabiam como iria acontecer. Que não sabiam como iria acontecer. Eles não avisaram ninguém. E acho que eles queriam manter aquele valor. Mas eles foram vendo que deu errado. Que foi o que está escrito ali. Que está escrito. No tempo real eles foram vendo que estava errado. Isso. Entendeu? Então não houve nada de valor de lançamento. Eles estão inventando isso agora porque eles querem aumentar o preço. Tanto é que foi postado só agora né. Que era um preço de lançamento. Depois. Eles tinham que ter avisado antes ó. Galera aproveitem. Vamos lançar o Avental. Aproveitem para utilizar. Enquanto a gente está no preço promocional. Não foi gente. Eles mesmo falaram ali. Que foi com o tempo que eles foram vendo o que estava acontecendo. Então não teve preços de lançamento sabe. Isso é uma desculpa. Mas enfim. Bom gente. Vocês veem os comentários ali embaixo. A gente vai deixar o link dessa postagem aqui na descrição. Vocês veem os comentários só indignados. Ninguém gostou. Entendeu? Assim. O que reflete isso? Reflete a administração. O jogo não é ruim tá. O jogo é ótimo. A gente está pontuando a questão do Avental Dourado. O jogo é muito bom. Tem coisas boas. A gente fala sobre coisas boas também. A gente só motiva vocês a jogarem inclusive. Mas a gente está pontuando aqui na questão do Avental Dourado. Que a gente não gostou. Que realmente não tem como ficar calado. E muitas pessoas falaram com a gente. Nas redes sociais. E tem várias outras coisas no jogo aí também que estão erradas né. Bugs que não consertam. Hacks que não tiram. Hacks que não tiram. Tem pessoas se beneficiando através de hack né. E não através de noventa e nove centavos né. Vocês estão mais preocupados com quem paga noventa e nove centavos. E está se beneficiando do negócio. Falando que é abuso. E nem é abuso. Porque a gente está jogando só o que o jogo oferece. E não estão preocupados com as pessoas que abusam realmente. Que usam programas ilegais aí. Para poder ganhar as coisas. Curtida. XP. Avações. Insígnia da moda. Tudo. Enfim. A hipocrisia vive aqui. E sem contar que tem mais uma coisa ali que eu acho que a gente não falou. O XP dos cafés nesse meio período aí. Isso. Foi para dois K de XP por café. Por quê? Porque o Avental dava o dobro do XP. Até agora não falaram isso. O Avental dava o dobro do XP. A gente estava ganhando dois K de XP nos cafés. Que antes era um K. É certo. O 23rd de XP. Aí depois do nada. Voltou para um K. Voltou para um K. E eles falaram. E o Avental. E tipo assim. O Avental é para dar o dobro do XP. Mas beleza. Tipo. Beleza. Não tem nem mais o que falar gente. Vamos encerrar o vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse pronunciamento do Avaquim. A gente teve que falar. Porque vocês marcaram muita gente ontem. Muita mensagem. A gente repostou todo mundo gente. Sério. Foram mais de 100 pessoas. Nossa história ficou lotada de. Mas mesmo assim a gente reposta. E essa não. Só de gente reclamando disso. E sem contar as mensagens né. Que a gente recebeu. Então a gente se sentiu na obrigação. Porque a gente já vinha também comentando sobre isso. A gente já vinha prevendo. A gente falou pessoal. Troca os AvaBucks. Porque eles vão. Do jeito que as coisas estão andando. Eles vão. Diminuir aí. E botar mais caro. E foi o que aconteceu. Então. O pessoal assim que tudo mudou. Que foi mudando para pior. O pessoal já vinha. Marcando a gente. Porque era uma coisa que a gente já havia falado. Já vinha prevendo. Né. Já vinha reclamando. Eu tinha lido essa nota. Que eu estou até colocando para vocês ontem né. Que a gringa tinha postado. Que no caso. A Es tinha postado aqui. É. Eu tinha lido. Aí é só botar aqui. Clicar com o botão direito. Traduzir para português. Aí em português fizeram. É. Aí assim. É. Obrigada para quem mandou o link para gente. Foi alguém lá do Instagram. Foi a Nath. Uhum. Nath Uga. Talvez outras pessoas tenham mandado também gente. Mas eu só cheguei a ver o dela. Que a gente não teve tempo de ver. Todas as mensagens e tal. Só ver que ela mencionou lá. Minhas mensões. Então a gente já veio correndo. Então eu agradeço muito a todos vocês tá. Que marcaram a gente. Que consideram a gente né. Que. É. Consideram a nossa voz como importante né. Assim. Que escutam muito o que a gente fala né. Valorizam muito. A gente tem uma relação muito legal com vocês. E a gente pretende que isso continue né. Por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo. Pela insatisfação da maioria das pessoas. Inclusive de quem. De quem compra oferta. E nossa também. E de quem não compra. Então assim. Eu acho que todo mundo do jogo. Inclusive quem. Gasta muito dinheiro. Abraçou a causa. Porque viu que isso atrapalha. Abraçaram a causa. Porque. E não é preocupação. Questão social. Ou os extremos. E sim por questão que. Estava andando. De uma forma. Onde a empresa não estava ganhando dinheiro. Eles quiseram fazer a mudança. E a comunidade. Não gostou. Até porque. Já estava satisfeita antes né. Se não. A gente não iria ficar reclamando. Porque na verdade. A gente iria entender. Se a gente. Se a gente. Tivesse satisfeito com a empresa. A gente iria entender o lado de vocês. É. Aí satisfação já vinha antes do avental. O problema não é o avental. Então a gente pensou. Poxa. Que bom né. Finalmente. Vamos ser beneficiados. Aí eles vão e. Foda. Se preocupa só com as ofertas. Tiram tudo. Enfim é isso. Deixem nos comentários. O que vocês acharam. Desse pronunciamento do Avaquim. Então a gente agradece muito. Esse contato que vocês têm com a gente. Essa referência que vocês têm né. Que vocês estão sempre. É. Mandando lá no Instagram. Falando o que vocês pensam. E a gente realmente. Se sente. Representando vocês. Nisso tudo né. E. Deixa aí nos comentários. O que vocês acham. Sobre esse pronunciamento. Sobre o que aconteceu. Referente ao avental. O que aconteceu no jogo. Fala você. O que Jéssica falou. Já define. Eu quero que vocês comentem. O que vocês gostaram. Deixem o like. Compartilhem muito esse vídeo. Deixem nos comentários aí. Porque vocês querem. O que vocês quiserem. Que ouçam também a nossa voz. E a voz de quem nós estamos representando. Porque eu acho que. Outras pessoas também. Que falaram esse mesmo tema. Nos representam. Porque a gente também está insatisfeito. Tá. Quem falou sobre isso. A gente também concorda. Porque realmente. Essa atitude não é. Não é correta da empresa. Se preocupar só com quem compra. Ofertas né. E se preocupar só com as vacões. Até porque. Todos são importantes no jogo. Independente do valor gasto. Independente do valor gasto. Fiquem atentos. A importância da pessoa. Não está no valor gasto. E sim nela. Tá galera. Atento a isso aí. Valeu. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. Ative a notificação.